Preciso dar um banho nesse cachorrinho sujinho aqui, gente. Bora pegar aqui esses sabonetes, passar no chuveirão. Olha só! Meu Deus do céu, já tá ficando branquinho! Tenho que pegar também... Cadê o que tem mais aqui? Mais sabonete, mais água, mas ele já tá muito branquinho, gente. Olha que fofinho! Comenta aí se vocês querem um cachorrinho desse, gente. Olha, vai desbloquear um bichinho desse? Como é o nome disso aqui? É uma capivara? Não. Como que é o nome desse bichinho que eu esqueci? Comenta aí, gente. Bora agora com esse gatinho aqui fofinho, gente. Eu tenho que deixar ele limpinho, né? Ele tá muito sujo. Calma aí, vem pra cá, meu filho. Cadê os sabonetes aqui? Pegar o ossinho. Gente, mas é gato, né? Gato não come osso, é só o cachorro. Calma aí, mais uma aguinha aqui, outra ali. A casquinha de banana que não sai da cabeça. Sai! Ai, meu Deus, não sai da cabecinha dele, não. Tô sacudindo aqui, não sai de jeito nenhum. Tenho que pegar vários sapatos aqui. Olha como vai ficando grande. Meu Deus do céu, que sapato enorme! Gente, qual o número que vocês calçam? Deixa aí nos comentários. Eita, peraí, que ali ela tinha que esmagar, né? Com sapato enorme. Deixa passar de novo, que vocês vão ver. Eu vou esmagar tudo aqui, a lava. Ai, meu Deus do céu, calma aí. Mas esse aqui... Cadê aqueles negocinhos que não tem mais pra eu pisotear, gente? Aqui vai diminuindo. Calma aí, tem mais saltos aqui enormes. Olha só o tamanho, gente, que já tá... Meu Deus, tá maior do que ela! Bora ver aqui o tamanho. Cadê? Ela tá na frente, não dá pra ver nada. Eu vou de novo aqui, gente, pegando vários sapatinhos. Calma aí. Tem nada pra ela pisotear, gente, porque esse sapato é enorme. Ah, tem esses negocinhos aqui verdinhos. São balões, né? Bora pisar em tudo. Não consegui. Consegui alguns só, mas tá bom. Gente, já deixa aí nos comentários qual é o tamanho do sapato de vocês. Quanto que vocês calçam aí? Eu calço 36. Eu quero ver o número, se vocês sabem qual o número do sapato de vocês, tá bom? Bora ver aqui, pegando mais esses saltinhos aqui. Essa menina aí deve tá calçando o quê? Uns 45, né? Olha o tamanho do pé dela. Chegou no final com o sapato enorme. Agora sim, 12. Deu pra ver. Ele tá dormindo em uma banheira, gente. Bora tentar evoluir. Eita! Ah, não. Meu Deus do céu. Foi pra uma cadeira de rodas. Calma aí. Bora voltar aqui pra banheira que tá melhor, né? Pegar ouro? Uau! Agora ele tá dormindo num sofá. Gente, eu acho que vai evoluindo aqui a caminha dele. É isso? Bora ver aqui, passar por essa porta. Gente do céu. Cadê? Não tem mais nada pra evoluir, não? Só vai ficar nesse sofá, será? Bora ver aqui. Hum, a caminha. Bora ver se evolui mais. Eu acho que o máximo é uma cama, né? Ah, não. Ele tem que passar nessa outra porta maior aí, né? De todas. Eu vou tentar de novo. Parece que ele dormiu na banheira, gente. Eita, Lelê. Ele vai perder a hora, hein? Calma aí que eu vou botar um despertador aqui pra ele acordar. Vai, meu filho. Levanta. Ué, ele não tá levantando, não. Pera aí que eu vou jogar uma água na cara dele. Eita, caiu da cama. Gente, será que ele tava sonhando? Morri, né? Perdi o jogo. Morrova de novo.